Mas não esqueça que em casa para ser feliz não dá certo. Só dá certo quando a gente casa para fazer o outro feliz. Adriano, faça a Fernanda feliz. Fernanda, faça o Adriano feliz. Fernanda 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 feliz. A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.